Bom dia, gente! Tudo bem? Preparados para o oráculo da semana? Como vocês estão? Aqui tá super frio em São Paulo de novo, gente. Ai, ai. Difícil. Começar a segunda, já morrendo de frio. Eu tô usando hoje, gente, o oráculo do Oxo. Chama Tarô da Transformação, mas eu já expliquei que pra mim é um oráculo. Ele tem várias parábolas de diferentes ciências espirituais, que eu acho muito interessante. Acho bem reflexivo. Tô nesse mood reflexivo, com esse tempo nublado. E esse frio, a gente fica mais introspectivo, né? Então, achei que ornava esse oráculo. E depois, gente, não sei se todo mundo vê, mas eu tiro também um mudra pra semana também. Pra quem tem o costume, né? De meditar todos os dias, usar um mudra. Mudra, como que fala? Desse baralho dos mudras aqui. Mudras são gestos com as mãos, que a gente usa durante a meditação. Pode ser durante a yoga também, quem pratica yoga. Que eles têm várias finalidades, né? Enfim, e ajudam também a concentração e tal. Vou ainda fazer um vídeo explicando direitinho mais sobre mudraça. Eu adoro. Então, eu também tiro uma cartinha e posto nos stories do Instagram, tá? Quem estiver me vendo no YouTube, depois vai lá. Pra ver a cartinha. Então, vamos lá, gente. Carta pra essa semana de agosto. Indo, caminhando pro final do mês. Saiu a carta. Ai, que linda. O riso. Ai, que linda. Amei. Porque eu tinha tirado essa ainda. Carta 60. Vamos ver aqui. O que essa carta tem para nos contar. 60. O riso. Ai, primeiro tem uma reflexão. Gente, e depois... Achei que era a história. Viajei aqui. Depois uma historinha, tá? Olha a última carta. É, é a última carta do deck. Vamos lá. A última surpresa do místico chinês. O riso é eterno. A vida é eterna. A celebração continua. Os atores mudam, mas a peça continua. As ondas se sucedem, mas o oceano continua. Você ri, você muda. E outra pessoa ri, mas o riso prossegue. Você celebra, alguém mais celebra, mas a celebração continua. A existência é contínua. É um continuum. Não há um único momento em que ela se interrompe. Nenhuma morte é a morte. Porque cada morte abre uma nova porta. Então é um começo. Não há fim para a vida. Há sempre um novo começo, uma ressurreição. Se você trocar sua tristeza por celebração, então também será capaz de trocar a morte por ressurreição. Aprenda essa arte enquanto há tempo. E aí vem a parábola, né? Ouvi falar de três místicos chineses. Ninguém sabe o nome deles hoje em dia e nunca ninguém soube quais eram. Eles eram conhecidos apenas como os três santos risonhos, porque nunca faziam nada além disso. Eles riam. Essas três pessoas eram realmente belas. Quando riam, a barriga dos três balançava. Era contagioso, pois os outros também começavam a rir. Todos na praça do comércio começavam a rir. Poucos momentos antes, era um lugar feio, onde as pessoas só pensavam em dinheiro. Mas subitamente, esses três loucos chegavam e mudavam a atmosfera de todo o mercado. Agora todos haviam esquecido que tinham ido comprar e vender. Ninguém estava mais cheio de ganância. Durante alguns segundos, um novo mundo se abria. Eles viajavam por toda a China, indo de cidade em cidade, apenas para fazerem as pessoas rirem. Pessoas tristes, pessoas irritadas, gananciosas, invejosas. Todos começavam a rir com eles. E muitos encontravam a chave. Você pode se transformar. Ah, que bonito. Contudo, quando estavam no vilarejo, um dos três morreu. As pessoas do vilarejo se reuniram e disseram. Isso criou um problema. Agora vamos ver como eles fazem para continuar rindo. O amigo deles morreu. Eles têm que chorar. Mas quando chegaram, os dois estavam dançando, rindo e celebrando a morte. As pessoas disseram. Isso já é demais. Quando o homem morre, é profano rir e dançar. Os dois responderam. Durante toda a vida, rimos com ele. Como podemos lhe dar o último adeus de modo diferente? Temos que rir. Temos que nos divertir. Temos que celebrar. Este é o único adeus possível para um homem que riu durante toda a vida. Não podemos pensar nele como alguém morto. Como o riso pode morrer. Como a vida pode morrer. Depois, o corpo tinha de ser cremado. E as pessoas do vilarejo disseram. Vamos lhe dar um banho, como prescreve o ritual. Mas os dois amigos responderam. Não, nosso amigo disse. Não executem nenhum ritual. Não troquem minhas roupas e não me deem banho. Apenas me coloquem como estou na pira funerária. Portanto, precisamos seguir as instruções dele. Então, subitamente, houve um grande acontecimento. Quando o corpo foi colocado na pira acesa, viram que aquele velho homem havia pregado em todos uma última peça. Havia escondido muitos fogos sob as roupas e houve um festival pirotécnico. Então, todo o vilarejo começou a rir. Os dois amigos loucos estavam dançando. E logo todos estavam dançando também. Não era morte. Era uma nova vida. Que bonito! Adorei. Amei. Nem sei o que eu falo, gente. É assim, gente. Rir. Rir é o melhor remédio, não é mesmo? Eu, pra mim, já comecei a te irritar. Ai, meu Deus. Aí, ó. Topo na cara. Adoro esses oráculos, gente. Humor, gente. Humor. Leveza. Humor. Riso. Às vezes a gente esquece, né? Fica muito sério. Fica muito cisudo. E só focando os problemas. Só focando no negativo. E, enfim. Né, gente? A vida é... Sei lá. É pra gente rir mesmo. Pra gente se divertir. Pra gente aprender. Não levar com... Não é ser leviano, né? Mas... É... É levar com mais leveza mesmo. E, às vezes, rir é o melhor remédio mesmo, gente. Ao invés de ficar, né? É... Isso. Muito pesado. Muito triste. A energia muito densa. Aquela coisa muito... Pesada mesmo, né? E, de novo. Não é positividade tóxica, gente. Cuidado. Tudo bem. Ficar triste de vez em quando, né? Mas... Eu acho que na grande maioria das vezes a gente poderia ser mais leve e levar as coisas com mais bom humor, né? É... Fica aí a reflexão, gente. Um beijo. Nesse intuito de riso e tal, olhos essenciais cítricos. Quem quiser a dica. Qualquer um cítrico ajuda nessa coisa da alegria, da leveza, da criança interior. Então, aí, acho que fica a dica. Durante a semana, usar óleo essencial de laranja doce, bergamota, tangerina, mandarina, o que você tiver aí no difusor pessoal, ajuda a dar essa leveza e essa alegria. Beijão! Fiquem bem! Até o próximo! Fiquem bem!